Lá 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 Vem desfrutar do amor de Deus Você e sua casa Deixe Jesus que eu reentrar Em seu coração Vida melhor Ele quer te dar Restaurar seu lar Paz e harmonia Ele quer trazer Pra você Vem desfrutar do amor de Deus Você e sua casa Deixe Jesus que eu reentrar Em seu coração Vida melhor Ele quer te dar Restaurar seu lar Paz e harmonia Ele quer trazer Pra você Lá, 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 lá Deus alcançou e modificou Toda minha casa Ainda que venha a tempestade Não nos abalará Vida melhor Ele quer te dar Vida melhor Ele quer te dar Restaurar seu lar Paz e harmonia Ele quer trazer Paz e harmonia Ele quer trazer Paz e harmonia Ele quer trazer Jesus quer trazer Paz pra você Paz e harmonia Ele quer sava Papai e mamãe, eu te amo